Também na noite de segunda-feira, 2 de maio de 2022, aconteceu a 11ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foram apresentadas proposições pelos vereadores com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram este espaço foram o vereador João Batista de Araújo, o vereador Carlos Eduardo Girardello, o vereador Marcos Martins, o vereador Luiz Carlos Barbosa, o vereador Divino Rosa, a vereadora Cristiana Pereira e o vereador Wilson Pereira. Na ocasião, também esteve presente, utilizando a palavra na tribuna, representantes da Associação Família Azul de Alto Garças, solicitando o apoio dos vereadores com a associação que auxilia famílias que possuem filhos diagnosticados com autismo. Lembrando você que todas as segundas-feiras acontecem as sessões na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19h. Acompanhe o trabalho do seu vereador.